Porque tu não és criatura Te batizo Canário Verde pela tua formosura Não te dou cantos olhos porque tu não és criatura Te batizo Canário Verde pela tua formosura Não te dou cantos olhos porque tu não és criatura Te batizo Canário Verde pela tua formosura Não te dou cantos olhos porque tu não és criatura Te batizo Novo Canaro pela tua forma dura Não te dou santos olhos porque tu não és criatura